Boa noite. O emprego vai bem, mas a previsão de crescimento diminui a cada semana. As agências de classificação de risco melhoram as notas do Brasil. Mas a inflação, a inflação, é sempre uma ameaça. Afinal, qual a real situação da economia brasileira? O Jornal da Cultura ouviu economistas para discutir o que pode vir pela frente com o agravamento da crise na Europa. Veja agora outros assuntos importantes da edição desta segunda-feira. Polícia procura imagens de celular para identificar agressores de motorista de ônibus em São Paulo. Missão da ONU, chefiada por sociólogo brasileiro, afirma ter provas de crimes contra os direitos humanos na Síria. Tranquilidade e comparecimento acima do esperado nas eleições legislativas no Egito. Região Sul tem maior incidência de AIDS no país. A doença agora avança sobre os jovens homossexuais e meninas adolescentes das pequenas cidades. Filhos brasileiros mantém sonho de vida melhor para bolivianas que fogem da pobreza na terra natal. Corinthians ou Vasco? Só restam dois na briga pelo título de campeão brasileiro. A nossa bancada tem hoje o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares, e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Vila. E nós também queremos a sua opinião. Mande o seu comentário ou pergunta através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. E a incidência de AIDS no estado de São Paulo caiu pela metade nos últimos dez anos. Ainda assim, no ano passado, a doença matou em média nove pessoas por dia no estado. Esses dados são do Boletim Epidemiológico de 2011, divulgado hoje pela Secretaria Estadual da Saúde. Hoje também foram divulgados os números relativos à AIDS no Brasil. Pouco mais de 0,5% da população brasileira, cerca de 610 mil pessoas, tem o vírus HIV, de acordo com dados apresentados pelo Ministério da Saúde. A ocorrência de novos casos teve uma pequena redução, de 18,8 por 100 mil habitantes em 2009, para 17,9 por 100 mil habitantes em 2010. O perfil do infectado com AIDS mudou nos últimos dez anos. Hoje a doença avança entre os moradores de pequenas cidades, jovens homossexuais e adolescentes do sexo feminino. O maior aumento aconteceu entre os jovens gays de 15 a 24 anos e nas mulheres de 13 a 19 anos. A pesquisa mostrou que a diferença entre homens e mulheres infectados está diminuindo. Em 1989, eram seis homens para cada mulher infectada. Em 2010, a razão foi de 1,7 homens para cada mulher. Houve também uma diminuição da transmissão vertical, isto é, da mãe infectada para o filho. De 1998 até 2010, a queda foi de 41%. O número de mortes causadas pelo HIV diminuiu, de 12.097 em 2009, para 11.965 em 2010. Isso significa que 30 brasileiros morreram a cada dia vítimas da AIDS no ano passado. Bom, esses números, eles são muito diferentes dos números que a gente viu ali no comparativo e do que a gente tem de lembrança do comportamento geral das pessoas quando a AIDS teve o seu auge aí no número de mortes. Está, na opinião de vocês, mais do que na hora ou já está atrasado, o jeito da comunicação das campanhas, o jeito de se fazer essas campanhas? Eu acho que os dados são alarmantes, né? Porque as campanhas, parece que não só elas diminuíram de intensidade, como também acho que elas perderam a pegada da campanha em si, né? Porque antes, quando morria, quando começou o que foi chamado pejorativamente pelos jornais populares de peste gay, era uma carga preconceituosa pesadíssima e tal, eram artistas conhecidos do mundo do entretenimento e tal. E aí começaram o Emílio Ribos, o Hospital Emílio Ribos teve um papel de campanha, criaram associações, houve toda uma mobilização. Essa mobilização foi diminuída ao longo do tempo. E as campanhas parece que são feitas na véspera de carnaval, por exemplo, meramente para cumprir tabela. Não é, parece uma... É a impressão que dá, não é, Vila? Que a doença foi perdendo a importância. Perdendo a importância. Foi perdendo, assim, antigamente tinha os sinais da doença. Então, assim, alguém emagrecia demais, eu falei, ih, fulano emagreceu, está doente, está com olheira, está... Hoje, como não tem isso, assim, tão vistosamente em função dos coquetéis, parece que as novas gerações que estão aí estreando na vida sexual não estão se importando tanto. Eu vejo um dado positivo. Ou seja, nós estamos num processo onde há uma diminuição, tanto de mortes quanto da incidência de novas doenças, novos doentes. Diminuiu, não é? Agora, como diz o Vila, como você mesmo disse, as campanhas de prevenção esmaeceram. Parece que a autoridade pública perdeu o foco. Isso possibilita que novas gerações desacostumadas a temer passem a encarar mais com uma coisa... Ah, tem remédio. Tem remédio, me cura, essa coisa toda. E você vê como faz sentido o que você está dizendo, porque, assim, quando a gente vê os números ali, a incidência, quer dizer, está crescendo no grupo do quê? De jovens, jovens homossexuais e meninas jovens das pequenas cidades. Mas tem uma campanha aí anunciada, não sei se pelo governo federal, estadual, São Paulo, juntos, de que vão se utilizar muito agora desses meios que a informática ia estar possibilitando. Facebook, Twitter, para fazer uma campanha que atinja... Quer dizer, usar uma mídia que é muito mais próxima desse povo. Isso pode ser um bom caminho. Espero que isso aconteça. Ainda segundo aqui o Ministério da Saúde, o Sul é a região com o maior número de casos de AIDS em 2010, proporcionalmente. E entre os estados, o Rio Grande do Sul, teve a maior incidência, 27,7 infectados para cada 100 mil habitantes. Elas entram no Brasil ilegalmente, na maioria das vezes, para trabalhar em condições que liberam, ou melhor, que lembram a escravidão. Mesmo assim, para muitas imigrantes bolivianas, ficar ainda é melhor. Ficar no Brasil e ter um filho brasileiro é a garantia de permanência. Só numa maternidade de São Paulo, dos cerca de 500 partos feitos por mês, 75 são de bolivianas. De acordo com o Centro de Atendimento ao Imigrante, a imigração boliviana tem uma motivação econômica. Desde 2000, a gente vê essa grande massa de imigrantes sul-americanos, não só os bolivianos, mas os peruanos e paraguaios. Mas a grande maioria são os bolivianos e bolivianas. Maida, por exemplo, está há nove anos no país e já teve seu segundo filho brasileiro. Ela não esconde o que a motivou a sair da Bolívia. Dinheiro, né? Porque aqui é mais valorizado, lá não. Ela não é a única. Para atender todo esse público, o hospital teve que se adaptar. Primeiro, foi preciso conhecer as pacientes. A gente começou a descobrir que eram mulheres irregulares no país, sem documento de identificação, muito assustadas, porque elas eram ameaçadas psicológica e fisicamente, por esses homens que são os patrões, né? E que vinham ganhar seus bebês aqui. Hoje, a situação está mais tranquila. Até porque os filhos acabam se tornando um passaporte para a permanência delas no Brasil. O hospital até emitia um documento que é encaminhado para a Polícia Federal para eles regularizar a situação no país, onde, tendo brasileiro, eles não podiam ser mais deportados. Para a advogada do Centro de Atendimento ao Imigrante, os partos no Brasil ocorrem porque os bolivianos vêm cada vez mais cedo atrás das oportunidades de trabalho. Mas ela mesma admite que a legislação brasileira, que permite que os imigrantes com filhos brasileiros podem ficar no país, tem sua importância. A regularização por filho brasileiro é uma regularização que tem o visto permanente. E você, só por ter um filho nascido no Brasil, tem esse direito. E não são só as bolivianas que estão frequentando as nossas maternidades. Boliviana é a maioria, mas o número de paraguaias, de peruanas, também está crescendo. Sem contar das chinesas e das africanas. Eu imagino que muita gente acaba de ver uma reportagem como essa e fala assim, por que essa gente tem que estar aqui? Por que não volta para o seu país? Acho que tem esse, aflora esse sentimento também. Sim, mas esse mercado é um mercado que é ocupado porque o brasileiro não o ocupa. Ou seja, vamos fazer uma comparação. A mão de obra que vinha do Nordeste para exercer tarefas secundárias nos serviços públicos, nas empresas aqui em São Paulo. Essa mão de obra está ficando cada vez mais rarefeita no que diz respeito à migração interna. A entrada desses latino-americanos aqui, que também com coreanos, chineses, é por quê? Porque existe um espaço para que eles possam trabalhar. São subpagos, são explorados. De qualquer forma, isso está sendo já contido, já há uma fiscalização. Quanto que legalizar a situação deles, Ayrton, pode melhorar esse quadro? Melhora, porque eles passam a ter, afinal de contas, um documento e vão ser responsáveis por tudo aquilo que fazem. Agora, por que é que o Estado não manda de volta este casal que tem filho aqui? Por quê? Porque, veja, o filho é brasileiro, logo, tem que ser protegido. Se os pais foram deportados, vou fazer um raciocínio muito simplório, quem é que vai sustentar esse filho aqui? Deportar o filho não pode, porque ele é brasileiro. Então, o Estado tem que assumir esse ônus de cuidar da criança, preservando a presença do pai e da mãe no Brasil. Eu acho que tem uma questão, gostaria de lembrar que é uma questão histórica do Estado de São Paulo, como o Estado de São Paulo sempre recebeu imigrantes e migrantes. Os imigrantes, por exemplo, desde o final do século XIX, as grandes correntes como a italiana, espanhola, portuguesa, depois a chegada dos migrantes no Norte de Sino a partir dos anos 30 do século XX em larga escala, especialmente nos anos 40, 50, 60. Depois, depois da Segunda Guerra Mundial tem uma chegada numa nova onda de imigrantes europeus dos países devastados pela guerra. teve antes a chegada dos japoneses nos anos 20 e 30, mais recentemente nos anos 80 os coreanos, mais recentemente os chineses e essa onda agora de países vizinhos, especialmente dos bolivianos. A importância, como o Estado de São Paulo consegue conviver com essa diversidade e é sempre demandando mão de obra, ou seja, é um Estado que sempre está se modernizando, cria novas alternativas econômicas e consegue receber essa força de trabalho. Se de início pode haver algum tipo de resistência, de discriminação, como teve em relação ao nordestino, como teve em relação ao italiano, como teve em relação a outras correntes, isso é rapidamente superado. Quer dizer, isso que é importante, é sempre essa ideia cosmopolita que o Estado, mais do que a cidade, o Estado de São Paulo sempre teve de receber, de integrar. E você vai ver que esses bolivianos, a gente percebe, já andando pela região Brás, Paris, pela Zona Norte, Vila Maria, pela região ali do Tremembé, eles já estão andando já como brasileiros, vestindo camisetas, filhos de times brasileiros, já estão jogando bola. Torcendo para o Corinthians, torcendo para o Santos, eu vi muita gente com a camisa de Santos, então, também pelo Corinthians, mas eu vi muitos por causa disso, por causa do fenômeno Neymar. Quer dizer, esse trabalho, esse processo de integração é extremamente saudável, quer dizer, aquela, muitas vezes, rivais fora do Brasil, e enquanto o Vila falava aqui, eu lembrava do bairro do Bom Retiro, que é um bairro de comércio forte aqui em São Paulo, que foi, trocou de mãos, assim, foi dos italianos, depois dos judeus, depois dos coreanos, e agora está nas mãos dos chineses, e tudo bem, Chineses coreanos, mas comércio predominante. Uma sinagoga ali na rua, ali perto ali da rua Prats, e ao lado de um submercado coreano, vizinho da sinagoga. Quer dizer, aquilo, se não imaginaria em outros países, você tem em São Paulo e você tem no estado de São Paulo, quer dizer, isso que é legal, uma característica muito positiva que nós temos. Dados conflitantes colocam muitos brasileiros em dúvida sobre a real situação da economia do país. Afinal, o que pesa mais no momento? O temor da inflação, a previsão de crescimento menor ou o desemprego com mínimas históricas. De um lado, crise internacional, ameaça de inflação, desaceleração da economia, de outro, comércio aquecido, o melhor nível de emprego dos últimos nove anos, perspectiva de crescimento de 3,5% para 2011. Afinal, a economia do Brasil está bem ou mal? A resposta depende. Se compararmos com o crescimento do ano passado de 7,5% e com as perspectivas iniciais de crescermos 4,5% em 2011, vamos mal. Mas se levarmos em conta as economias mais fortes do mundo, principalmente a zona do euro e os Estados Unidos, que devem crescer em torno de 1,5%, estamos bem. Algumas características do Brasil funcionam como verdadeiras defesas naturais contra a crise. É o caso, por exemplo, de um mercado interno de 190 milhões de consumidores, turbinado com a entrada de 40 milhões na chamada nova classe média. se por um lado isso impulsiona a nossa economia, de outro faz com que os outros países queiram vender os seus produtos aqui dentro. E isso pode ser bastante prejudicial para a indústria nacional que sofre com a invasão dos importados. Hoje, em discurso no Rio Grande do Norte, a presidente Dilma Rousseff disse que o governo está atento à concorrência estrangeira no mercado interno. Nós não vamos deixar canibalizar o nosso mercado interno. Então, a opção deles é clara, eles vêm para cá porque nós somos a favor do investimento estrangeiro. Mas o ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwarzman, chama a atenção para o que ele considera um afrouxamento no combate à inflação, com as reduções sucessivas na taxa de juros para incentivar o consumo e aquecer a economia. Toda vez que um governo adota uma meta para crescimento, o que acontece ele tipicamente não consegue crescer mais do que ele cresceria normalmente e acaba colhendo uma inflação muito mais alta do que aquela que ele colheria sob condições normais. Já este outro economista diz que neste momento de crise o governo precisa apoiar a produção, até mesmo como forma de garantir o crescimento econômico dos próximos anos. É muito mais cômodo com o nível de taxa de juros que a gente tem no Brasil comprar títulos públicos, por exemplo, ou fazer qualquer aplicação num banco do que empreender. É essa lógica que tem que ser invertida. Outro dia um economista me ensinava que essa história toda aqui que a gente tenta o tempo todo entender parece um móvel, que puxa aqui, desequilibra ali, mexe com lá e aí vai... A gente tem que ficar atento e tentar entender o que puder. Eu acho que nós temos algumas premissas, mas nós temos um forte mercado interno, agora vamos ter aí um aumento de salário mínimo que vai fortalecer sobre maneira, com 14,2%, sobre maneira o consumo interno. Nós produzimos e exportamos commodities. Tem muitas críticas, não é? Não se pode mandar ferro in natura em vez de mandar... Tem várias coisas, não é? Mas, na verdade, nós hoje vivemos uma sensação. Eu sou do tempo que o FMI coordenava a nossa economia e a ditadura nos mantinha de boca fechada. Então, eu estou achando isso uma maravilha. Eu acho que vamos precisar ver o país comparativamente, como disse a reportagem em relação à zona do euro, vai ter um crescimento muito superior, mas muitas vezes o dado em si é um problema. O ano passado foi 7,5%, mas no ano anterior foi menos 0,3%. E esse ano, quando você compara com o ano passado, que houve um crescimento muito alto, claro que o crescimento é muito menor. Então, precisa tomar muito cuidado e trabalhar com os números, porque os números muitas vezes enganam aquela velha história. Agora, há alguns problemas que são sinais preocupantes que foram destacados. Há a questão da pressão dos preços, há a questão da inflação e há um problema com uma série de reformas que eram para ser feitas num momento de prosperidade, até metade de 2008 não foram feitas. O Brasil cresceu por causa das reformas dos anos 90, da estabilização fiscal, de uma série de reformas adotadas naquele período que cresceu na primeira década do século XXI. A grande questão que é a segunda década, ou nós fazemos as reformas necessárias que não foram feitas, ou o país vai tender a ter um crescimento muito abaixo do que poderia ter. Crescer 3,5% é bom, mas o Brasil pode crescer muito mais. Mas, só para complementar, de fato, ele tem razão, 90% fixaram essas bases. Agora, a distribuição de renda veio depois, veio a partir de 2002, 2003, com uma nova política de fortalecer o mercado, aumentando o salário real. Agora, uma última questão, não só a questão da taxa de juros, que falaram da taxa de juros. Pode estourar. Eu discordo, por exemplo, o grande economista, sei que foi o Banco Central, mas eu acho que temos de diminuir a taxa de juros. Eu acho que a diminuição paulatina responsável da taxa de juros, ela é muito saudável para a economia. A história que controla a infração aumentando taxa de juros não me parece a saída mais saudável. E os funcionários públicos, não daqui, prometem paralisar a Grã-Bretanha na quarta-feira durante a greve geral convocada contra a reforma da Previdência. O Jornal da Cultura antecipa. Os sindicatos esperam que mais de 2 milhões de funcionários públicos cruzem os braços. A paralisação deve afetar escolas, hospitais e aeroportos, entre outros serviços. A greve geral é um protesto contra a reforma previdenciária que prevê aumento de contribuição e da quantidade de anos trabalhados, além de reduzir benefícios. A reforma faz parte de um plano maior do governo britânico e do ministro da Fazenda, George Osborne, para equilibrar as contas públicas e reaquecer a economia. Entre as medidas a serem anunciadas, está a injeção de mais de 30 bilhões de libras, cerca de 86 bilhões de reais, em investimentos em infraestrutura e um pacote de 10 bilhões de libras para os bancos concederem empréstimos a pequenas e médias empresas. Vocês acreditam que essa paralisação que deve ser grande, eles estavam até treinando pessoas para trabalharem nos aeroportos com medo de uma paralisação aí pesada nos transportes. Pode mudar essa situação? Quais as chances dessa paralisação mudar a situação lá num governo que tem que ser mostrado tão duro como o governo? Eu acho que não muda. A Europa vai ter que endurecer e vai promover retrocessos diante das conquistas sociais que a população de cada país alcançou. Isso vai fazer com que eles tenham aposentadoria mais restrita, prazos menores. Senão não fecha a conta, é isso? Senão não fecha a conta. E eu acho que esse é o grande equívoco que eles viam estimular era a produção. Mas não tem como produzir mais. Só lembrando rapidamente, ela tem uma tradição sindical em Inglaterra. Os sindicatos começaram na Inglaterra. As lutas, as grandes vitórias da classe trabalhadora foram na Inglaterra. A semana inglesa de cinco dias evidentemente foi uma conquista primeira da classe operária inglesa que se espalhou pelo mundo. A grande questão é que certamente a greve não vai ser renundada num grande fracasso porque a política econômica adotada, eles têm maioria no parlamento, vai ser essa que assim como é adotada na Alemanha, assim como é adotada na França e tal. A grande questão é que esses países ainda vão fazer pequenos cortes. Os cortes severos vão ser na Grécia, vai ser em Portugal, vai ser na Espanha. Ou seja, porque são países que queriam ter um padrão de vida que não tinha condições econômicas para tal. A canetada ninguém cresce na economia, precisa ter produtividade, eficiência e desenvolver a economia efetivamente. Na base da canetada é fracasso. A seguir, camelôs e irregulares entram em choque com a polícia em São Paulo e ainda, polícia busca responsáveis por linchamento de motorista de ônibus que provocou acidente depois de passar mal. Segunda, no centro do Roda Viva, o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. Em pauta, o combate ao tráfico e à milícia, a ocupação de favelas pela polícia e a formação de novos policiais. Segunda, 10 da noite. Roda Viva, apoio Bradesco, presença lado a lado com o esporte brasileiro. O Brasil é uma nação Onde o esporte é campeão Força e superação Presença é Bradesco Novas marcas alcançar Superar, acreditar Junto pra incentivar Presença é Bradesco Bradesco, lado a lado com os